Os cachorros vêm em todos os tamanhos, formas, cores e são os melhores amigos dos humanos. Ao longo dos séculos, várias raças de cães em todo o mundo foram treinados por humanos para desempenhar papéis importantes. Desde caçador, a guardião e a companheiro, algumas dessas raças o tamanho tem importância significativa, seja para caçar animais maiores, seja para guardar uma casa com mais autoridade ou até mesmo para ter massa para sobreviver em climas gelados. Mas de todas as raças de cães do mundo, quais são as maiores? Se você achava que os dinamarqueses eram os cães mais altos, então não deixe de ficar para ver o número 1! 11º lugar Mastim francês Você pode reconhecer essa cara icônica como o cão de Bordeaux, mais conhecido comumente como o Mastim francês. Eles também têm vários outros nomes, como o Mastim de Bordeaux e o cão de Bordeaux. Não importa como você escolha chamá-los, esta raça tem enormes 0,6 metros de altura e pesa até 68 quilos. E embora outras raças francesas, como o Poodle, Basset, Hound ou o Bulldog francês sejam as raças francesas mais famosas, o Mastim é uma das raças mais antigas do país. Embora seu rosto possa parecer intimidador, este cão poderoso é incrivelmente leal e afetuoso. É usado para qualquer coisa, desde guardar a casa até vigiar rebanhos e até puxar carroças. Hoje em dia, eles ainda são muito ativos ao ar livre, mas são bons companheiros de família, gentis e calmos quando dentro de casa. 10º lugar Newfoundland O Newfoundland é um grande e musculoso cão de trabalho, que também é um poderoso nadador e um ótimo cão de resgate aquático. Ao contrário de várias raças maiores, o Newfoundland não foi criado para se tornar um cão de guarda. Em vez disso, o seu propósito original para ajudar os pescadores a puxar as redes, linhas dos barcos, puxar carrinhos e, o mais importante, buscar qualquer coisa que caia no mar, incluindo pessoas. Sim, é o quão grande e musculoso eles são. Na verdade, houveram muitos resgates de pessoas no mar creditados a eles. São cães orientados para grandes donos. Podem não parecer, mas eles têm entre 0,6 a 0,7 metro de altura, o que é quase como um grande dinamarquês médio. Eles também pesam incríveis 68 quilos, que é quase um humano médio e, pela sua pelagem dupla grossa, que os mantém aquecidos mesmo em águas geladas, parecem ainda maiores. 9º Lugar Balikuta Esse cão enorme é conhecido como Balikuta, ou Mastim paquistanês. É um descendente direto do Alaunt, uma raça antiga de grandes cães criados para caçar e lutar ao lado de cavalos e defender os acampamentos de seus mestres. Algumas amostras raras de Balikuta atingiram 90 quilos e podem ter até 0,7 metros de altura e, se bem exercitado, eles podem ganhar uma grande quantidade de músculos. Embora eles não sejam usados em batalha, Balikuta ainda não são tão amigáveis, o que na verdade é o seu principal ponto de venda. Se você precisar de um cão de guarda, eles são perfeitos, porque se dão bem com os humanos que respeitam, mas atacam outros animais e estranhos. 8º Lugar São Bernardo Se você não pode um Terra Nova, então os São Bernardo são mais uma raça de grandes companheiros fofos e fáceis de cuidar. Originalmente criados nos Alpes suíços e no norte da Itália como um cão de resgate, o São Bernardo é uma enorme máquina de afeto amigável e sempre babando que chega a 0,8 metros de altura e também é um dos cães mais pesados do mundo, com uma média de 70 quilos. Alguns desses caras são conhecidos por atingir um peso de até 90 quilos. Os monges no hospício de São Bernardo são os únicos creditados com um treinamento de cães para resgate e por desempenhar um papel no desenvolvimento da raça como a conhecemos hoje. No entanto, os São Bernardo de hoje em dia são principalmente cães de família e são mais famosos por serem gentis, amorosos e amigáveis. Sétimo lugar, Leon Berger Se você pensou que o Leon Berger parece um cruzamento de um Terra Nova e São Bernardo, você está certo! Em meados da década de 1840, na Alemanha, foi feito um cruzamento de um Terra Nova com São Bernardo. Em seguida, adicionou um cão de montanha na mistura, resultando finalmente no que é conhecido como Leon Berger. Semelhante aos seus antepassados, esses caras podem pesar tanto quanto 75 quilos e têm incríveis 0,8 metros de altura, embora não tenham sido criados como animais de companhia, como São Bernardo. Os Leon Bergers se saem muito bem em tudo, desde resgate na água até rastreio e pastoreio. Se houver uma atividade que exija cérebro e força, ele provavelmente vai ser bom nisso. Sexto lugar, Mastim Napolitano Esta raça vem em várias cores, incluindo preto, azul, mogno e tauny. Até você provavelmente já deve ter notado que as raças de Mastim são algumas das maiores em termos de pura massa, usada principalmente como um cão de guarda. O Mastim Napolitano médio masculino tem cerca de 0,8 metros de altura e pode pesar até 70 quilos. Enquanto as fêmeas são geralmente um pouco menores, ficando alguns centímetros mais baixas e pesando até 58 quilos. O Mastim Napolitano originou-se no sul da Itália e é conhecido por ser destemido, protetor de sua casa e família, tornando-o um cão de guarda ideal. Eles são mais conhecidos por se aproximarem silenciosamente de intrusos em vez de latir para avisá-los. Você certamente não vai querer dar de cara com o Mastim Napolitano, hein? Quinto lugar, Mastim Inglês Crescendo até uma altura de 0,9 metros e pesando até 100 quilos, o Mastim Inglês é considerado uma das maiores raças do mundo. Como você sabe, um dinamarquês detém o recorde de cão mais alto, mas o Mastim Inglês detém o recorde de mais pesado. O maior peso para um cão registrado foi um Mastim Inglês, chamado Akima Zorba, que pesava incríveis 130 quilos, duas vezes mais do que um humano médio. De mãos dadas com seu tamanho também vem a bravura, que é uma parte significativa do propósito passado da raça. Os Mastins Ingleses participaram de todos os tipos de esportes sangrentos, como isca de ursos, touros e até leões. Hoje em dia, a coragem e a bravura ficam em segundo plano, enquanto seus lados mais leais e gentis se apresentam em seus papéis como cães da família. Então, se seus filhos estão pedindo um cão gentil, mas grande o suficiente para assustar os intrusos, esta raça deve ser sua primeira escolha. Quarto lugar Pastor Calcasiano Tradicionalmente usado para pastorear gado, o pastor calcasiano é uma raça linda do leste europeu, que é melhor reservada para donos mais experientes que se destacam em obediência e socialização. Com grande tamanho vem grande responsabilidade e com uma altura média de 0,9 metros e um peso maciço de 90 quilos. O pastor calcasiano certamente não é fácil de caminhar no parque, literalmente, e não apenas devido ao seu tamanho, mas também porque esta raça pode ter dificuldade em se dar bem com os outros cães e ficar agressivo, se ameaçado. Mas se você acha que tem o que é preciso para treinar e cuidar de um desses cães, você terá que treiná-lo bastante. Terceiro lugar Dog Alemão Também conhecido como o Grande Dinamarquês, como o próprio nome sugere, são bem grandes. Embora eles não sejam os cães mais pesados, o Dog Alemão está entre os mais altos, muitas vezes com mais de um metro de altura, ou ainda maiores. O recorde mundial para o cão mais alto era um grande dinamarquês chamado Zeus, que tinha incríveis um metro e dois de altura. Infelizmente, os Grandes Dinamarqueses trocaram a longevidade por seu tamanho e vivem apenas entre 6 a 8 anos, o que é bem pouco comparado à maioria das raças. O Grande Zeus morreu em velhice com apenas 5 anos de idade. O Grande Dinamarquês veio de um cruzamento entre mastins ingleses e cães de raça irlandeses, e embora seja normalmente considerada uma das maiores raças de cães, perde apenas para o número 1. Segundo lugar The Round Escocês Voltando a raças menos volumosas e mais esguias, o The Round Escocês entrega todo o seu propósito de origem com seu nome. Originário da Escócia, esses caras já foram usados para caçar veados e podiam facilmente perseguir para baixo de sua presa com essas pernas longas. The Hounds podem ter em média 0,9 metros de altura e pesar até 50 quilos. E apesar deles caçarem mais veados, alguns entusiastas ainda os usam em shows, em alguns lugares, como o esporte canino, que envolve perseguir uma tradição operada mecanicamente. Com um corpo esguio destinado à velocidade, esses caras são construídos semelhantes a Green Hounds, mas não estão nesta lista por serem menores. Primeiro lugar Wolfhound Irlandês E o maior de todos, o Wolfhound Irlandês, enquanto o cão mais alto do mundo é de fato um dogue alemão, o Wolfhound Irlandês pode muitas vezes ser ainda mais alto. Ele pode basicamente crescer para ser tão alto quanto um burro. Esses cães corajosos originam-se na Irlanda e, ao contrário da crença popular, eles não foram cruzados com lobos. Na verdade, eles foram usados para fins de caçar lobos. Além disso, eram usados na guerra para arrastar homens de cavalos e carruagens. E embora possam parecer ferozes, a raça deixou esses empregos no passado e se adapta perfeitamente bem à vida familiar se devidamente adestrada. Impressionado? Agora me conta, qual destes animais você gostaria de ter como um animal de estimação? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Se você gosta de conteúdos como este, assista aos vídeos que selecionamos para descobrir mais e mais curiosidades do nosso Planeta Mistério. Não se esqueça também de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Até a próxima!